Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de arquitetura e paisagismo. Eu sumi, pois é gente, eu sumi. Muitas novidades para vocês que eu tenho aqui nesse vídeo de hoje. Férias de julho, muita confusão e ao mesmo tempo eu agora tenho uma novidade para contar para vocês. Eu montei a minha lojinha virtual, a minha empresa SVOC Estúdio das Flores, onde eu estou vendendo plantas ornamentais e acessórios para jardim. As plantas que eu estou vendendo são orquídeas, violetas, as nossas queridas calanchões e aquelas fofinhas suculentas. E nós vamos falar delas hoje especialmente. Além disso, muita novidade, muita coisa legal. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, todos os meus canais de acesso, a minha lojinha, o meu site, a minha página no Facebook, o meu Instagram e o Pinterest. Se vocês quiserem ir lá para verificar tudo o que eu tenho aqui para vender de legal e de diferente. Produtos muito bonitinhos que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. E é isso pessoal. Agora eu tenho o Estúdio das Flores. Eu dei uma repaginada aqui no meu estúdio. Consegui finalmente vender aquela mesa de sinuca que estava atravancando o meu espaço. E agora o espaço está aqui. Bem mais legal e em função das nossas queridas flores e plantinhas. Então aqui eu trouxe produtos diferentes para vender. Esse vasinho aqui de xícara com pires. Olha só que coisa mais bonitinha, gente. Eu estou apaixonada por ele. Cachepôs, violetas. Vamos aqui filmar de bem pertinho para vocês poderem ver. Cada violeta mais linda do que a outra. Tem mais lá fora. Eu vou mostrar para vocês. Esse vaso de xícara com pires é muito legal. Os cachepôs também de fibra natural estão lindíssimos. Tudo isso eu trago direto dos produtores. Cada produto eu trago de um produtor diferente. Vamos ver agora aqui, ó. Vazinho articulado de abelha. Eu sou apaixonada por esses vazinhos. Olha só que coisinha fofa. Eu nem tirei o plástico aqui do pezinho dele ainda. Olha só que bonitinho. Você coloca aqui em cima uma suculenta, que ele tem o diâmetro exatamente para um vasinho de suculenta. E a suculenta vira ao mesmo tempo o cabelinho dele. Não é uma gracinha? Muito fofinho, né, gente? Eu tenho aqui outros cachepôs de todos os diâmetros, tamanhos e cores. Tem mais aqui. Tem vários modelos diferentes, vários tamanhos. Cada coisa linda, gente. E aqui nós temos as nossas queridinhas e fofíssimas suculentas. Essas daqui são com vasinhos bem pequenininhos. Esperar aqui o celular focar. Olha só como elas são bonitinhas. Esse vasinho aqui é bem pequenininho. Ele tem 4 centímetros ou 3,5 de diâmetro. Cada suculenta mais fofinha do que a outra. Aqui, essas daqui são maiores um pouquinho. São de 7 centímetros, o vasinho. E aí a gente pode colocar nesses cachepôs. Olha que gracinha que fica. E aqui nós temos uma caixa cheia de suculentas. Todas estão à venda. Estão lá nas minhas redes sociais, no meu site, na minha página do Facebook, no meu Instagram, no meu Pinterest. E olha só que ideia legal para o dia do papai. Gente, eu tinha 6 desse mini jardim. Já venderam 4. Ficaram só esses dois. Depois eu vou passar no final do vídeo a foto dos outros que já foram vendidos. Que eles eram com vasinhos retangulares. Esses aqui são com vasinhos redondos. Olha só que bonitinho. As suculentas. Com os pedriscos. E o enfeitezinho aqui. Olha que bonitinho, que graciosidade. Esse outro aqui. Com as suculentas. E o enfeitezinho de joaninha. Muito delicado. Excelente ideia de presente para o dia dos pais. Aqui embaixo, uma caixa com mais suculentinhas, fofinhas, lindinhas. Quem não gosta dessas suculentinhas? E elas são a representação, a meu ver, de nós mulheres, sabia? Porque elas representam a delicadeza e ao mesmo tempo a resistência. Porque elas estão acostumadas a climas inóspitos, a lugares bem difíceis de adaptação de outras plantas. E elas se adaptam. Então, hoje, inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Vamos lá fora antes, para ver as outras plantinhas que eu trouxe. Esses aqui são pequenos vasinhos de 5 centímetros de diâmetro, que eu uso para dar de brinde aos meus clientes que vêm aqui comprar as plantinhas. Eu pinto. E, às vezes, eu também faço esses arranjos sem pintar o vasinho no barro mesmo. Levar um vasinho de barro, de cerâmica. Você pode pintar ou pode simplesmente vender ou fazer lembrancinhas com ele sem pintar. Isso aqui é excelente, gente, para lembrancinhas de casamento, aniversários em geral. Você faz o arranjinho para colocar na mesa e a pessoa sai levando o vasinho. Uma graça, né? Aqui em cima nós temos também vasos de plástico, também para vender, com os pratinhos. E agora vamos lá fora para a gente ver as orquídeas, as violetas e as calanchões. Aqui estão orquídeas. E aqui as mudinhas de calanchões, que eu posso, que eu estou vendendo no vasinho ou então no saquinho. Tem várias embaixo daquela árvore. Aquelas ali estão no saquinho, as mudinhas para serem plantadas. E aqui está o meu jardim, que vocês vêm acompanhando eu montar devagarinho. Comecei a montar esse jardim junto com vocês. Agora tem mais uma jardineira nova aí, de pneu. Aquela lá embaixo. Aqui eu tinha pintado de branco e tinha feito o vídeo, agora está com estampa de joaninha. Vamos lá ver de perto. Aqui está. Vocês viram eu fazendo essa jardineira de cesta. Tem aquela nova ali de estampa de abelha. E aquelas ali que eu fiz o vídeo para vocês, mas que ela estava pintada. Eu tinha pintado ela de branco e agora eu fiz essa estampa nova aí de joaninha. Aqui o carrinho de mão, que eu dei mais uma pinturinha nele. E aqui estão as nossas mudinhas de calanchões. São para vender e algumas eu estou plantando aqui no meu jardim. Lindíssimas, coloridíssimas, maravilhosas como sempre. E o jardim começa a tomar forma. Aqui eu plantei várias mudinhas de calanchões, fiz um caminho. Vocês também viram o vídeo onde eu mostrei essa jardineirinha aqui que eu fiz com esse vaso. E aí está. E é isso. Depois que vocês viram o meu novo estúdio, que agora se chama SVOC, que são as iniciais do meu nome, Estúdio das Flores. Porque já havia bastante empresa com o nome Estúdio das Flores. Mas eu cismei que tinha que ter esse nome. Amei esse nome, Estúdio das Flores. Então eu coloquei na frente as minhas iniciais, SVOC, que é Sheila Vieira de Oliveira e Cruz. Inclusive o meu site de arquitetura é SVOC, Arquitetura Sustentável. Então eu coloquei SVOC, Estúdio das Flores. Não esqueçam de, antes de sair, entrar lá embaixo na descrição do vídeo, nos meus links, onde tem o meu site, a minha página no Facebook, o meu Instagram e o meu Pinterest. Ok? Que vocês vão ver quantos produtos maravilhosos eu estou vendendo aqui na minha lojinha agora. Vamos falar agora da nossa fofinha suculenta. Fofíssima. Esse é o termo que a gente tem para descrever essa plantinha simpática. É uma plantinha realmente que representa nós, mulheres. Porque ela é delicadinha e ao mesmo tempo extremamente resistente às intempéries e aos climas inóspitos. É uma plantinha que se adapta até o deserto. As folhinhas delas são assim carnudinhas, fofinhas, porque elas acumulam água nas folhinhas. E é por isso que elas aguentam tanto tempo sem receber água, sem ser regada. No verão, vocês devem regar ela uma vez por semana. É suficiente, tá gente? Agora, no inverno, vocês podem regar a cada 20 dias. E prestem atenção, quando regar, não reguem nas folhinhas, borrifando, nada disso não. Reguem no solo, procurem colocar aqui por baixo delas no solo. Reguem, deixem escorrer bastante a água. E quando acabar de escorrer, se vocês quiserem colocar num cachipô como daquele ali que eu mostrei para vocês. Esse aqui, ó, aí vocês podem devolver ela para o cachipô, mas não reguem ela no cachipô. Porque senão, o cachipô, ele não vai deixar escorrer direito toda a água que está na terra. E a suculenta, ela não consegue ficar com água em excesso. As raízes dela começam a apodrecer e aí você vai perder a sua amiguinha. Ah, e a gente não quer perder essas fofurinhas não, quer? Eu não quero não, eu sou apaixonada por elas. Então, a dica é essa. E deixar em lugar bem iluminado com sol. Elas gostam de sol, tá? Nada de colocar elas na sombra. Eu sei que vocês querem colocá-la dentro de casa. Tudo bem, podem colocar, mas coloquem ela perto de uma janela aonde receba sol, ok? Então, é isso aí. Delicadas, resistentes, mas tem a técnica para cuidar delas. E é isso aí. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para plantar mudinhas delas. Mas, primeiro eu vou testar, vou fazer algumas experiências. E quando eu estiver bem assim, conhecedora, eu vou passar para vocês, tá? Para ver, primeiro eu vou ver se vai dar certo e aí eu passo para vocês as dicas. Mas é isso aí. As suculentas são muito lindas e são ótimas para dar de presente também. Existe um presente mais delicado do que esse? Não tem não, né? Aqueles mini jardins, então, ali feitos de suculentas é a coisa mais bonitinha do mundo. Então, é isso, gente. Hoje, eu vim aqui para mostrar para vocês o meu estúdio das flores e também para dar a dica de como cuidar das suculentas. E fiquem aí, não esqueçam de se inscrever no meu canal se vocês não forem inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida e digam aí o que vocês acharam do meu estúdio e do meu vídeo. E continuem me seguindo e me acompanhando, ok? Até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto